Imaginou aquele carro que você já amava, que era o ponto reestilizado em condições especiais. E olha, IPI prorrogado aqui na Fiat Florença, ou melhor, em todo o Brasil. Mas eu digo aqui na Fiat porque você tem excelência no atendimento. Robson, conta pra mim, esse carro, esse aqui exatamente, o que ele vem de série? Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrica, airbag duplo e ABS. Lindo. Lindo, maravilhoso, carro consagrado, né? O ponto já era lindo. Muita gente adora, eu sei que você adora o ponto. Adoro. E o Brasil adora o ponto. Já tive um, indico. E o novo agora ficou fantástico. Ele mudou assim, ele não mudou tanto, ele manteve as características, mudaram coisas pontuais. Mudou frente, farol, lanterna traseira com LED, acabamento interno, então o carro tá lindo. Internamente ele ficou muito mais bonito, muito mais luxuoso. Ficou lindo, o espaço é o mesmo, o carro é as mesmas características, mas o carro... E sabe o que eu mais gostei? É que o preço continua o mesmo. Exato, então olha só, você pega o carro novo, modelo novo, lindo, fantástico, com RBB-S por R$38,990. É o preço do antigo. Fantástico. Tudo isso e muito mais aqui na Marichal Floriano Peixoto. R$3.501. Um telefone. R$3.213. R$15.15. Ponto zero quanto? R$38,990. É pra você, vem pra cá. R$38,990.